Bom dia pessoal, aqui é o Dr. Reclama. Hoje eu vou dar um toque pra vocês aí, pessoal, que eu fiz um vídeo esses dias falando aí sobre, comentando sobre um dos livros que eu li, Aprendendo a Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, foi um livro que marcou a minha vida, tá? Que fez eu mudar o meu conceito a respeito dos clientes, né? Fez eu ver o cliente de uma nova expectativa, tá? E queria comentar com vocês assim, pessoal, se é aí que tá querendo botar seu negócio, seja ele qual for, desde que seja vendas, trabalhar com eletrônica, trabalhar com informática, seja o que for, você vai precisar aprender a lidar com as pessoas. Então, esse livro, Aprendendo a Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, é um marco, tá? Eu conto como se fosse um marco nas relações entre as pessoas. Por quê? Porque esse livro, cara, ele te ensina a pensar de uma maneira diferente sobre os teus clientes. A raciocinar que o importante entre uma relação de, às vezes até de compra e venda, não é só o produto, mas sim o vendedor. Os laços que você cria com os seus clientes. E por dentro disso, pessoal, o que eu queria dizer pra vocês é assim, ó. Nós estamos na era do conhecimento, tá? O conhecimento, ele não pode ficar preso, tá? E assim, pessoal, se tu não tem grana pra comprar um livro, do jeito que a coisa tá indo, você não precisa mais comprar um livro, tá? Tá muito fácil absorver essas informações aí, que foram guardadas durante anos, 30, 40, 50 anos, dependendo do livro. Essas informações estão ao seu alcance. Às vezes a pessoa tá lá cheia de problemas, né, no dia a dia, e a pessoa fica tão bitolada, tão sufocada, que acaba não encontrando o caminho. E às vezes o caminho tá ali bem pertinho. O que eu tenho pra mostrar pra vocês hoje, pessoal, é assim, ó. Existem livros que são capazes realmente de mudar a vida de vocês. Eu vou citar alguns dos livros que eu considero, os principais livros que mudaram muito a minha vida, tá? E dizer pra vocês que todos os livros que eu li, todos eles têm uma mensagem. E se você aprender essa mensagem, se você absorver essa informação, isso vai mudar você. E vai fazer você tratar o seu cliente, lidar com o seu comércio, e pensar de uma maneira diferente sobre a vida e o dia a dia, as relações interpessoais, tá, pessoal? Então, eu vou começar falando por esse livro, Aprendendo a Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, tá? Esse livro tem o download gratuito, o e-book, pra quem gosta de ler. Tem, é só procurar no Google. Mas se você não gosta de ler, você pode ir no YouTube. E lá tem o audiobook da 9 horas, se eu não me engano. O audiobook desse livro, pra você ler. Você pode botar no celular, você pode passar por uma pendrive e ouvir no rádio, em casa, no carro. Eu acredito que a mentalização é tudo. E o autor desse livro era um grande mentalizador, tá? Então, o universo conspira a teu favor quando tu começa a planejar, né? E tu começa a esperar que as coisas aconteçam, e planejar e criar ações pra que isso aconteça. Então, pessoal, esse livro eu acho fundamental pra quem quer começar com o seu negócio, tá? Depois, um outro livro que eu aconselharia a vocês, é Sun Tzu, Arte da Guerra. Aí vai ter gente que vai dizer assim, é, eu já li esse livro e não aprendi nada. Pessoal, pra você captar a mensagem de Sun Tzu, Arte da Guerra, você tem que pensar no mercado hoje competitivo, e você tem que entender que ele foi um cara que viveu, se eu não me engano, 800 antes de Cristo. Então, você tem que transformar essa, isso, essas metáforas, no dia a dia, no mercado de trabalho hoje, no mercado competitivo. E você vai ver que dá pra usar aquele livro praticamente todinho, tá? Só com aquelas ideias, aqueles conceitos de Sun Tzu, tá? Depois eu aconselharia a vocês a ler O Monge e o Executivo. É um livro empolgante, emocionante, tá? Que ensina vocês a ter relações com os seus empregados, com os seus subordinados, ou até mesmo você, empregado, ter uma relação melhor com o seu patrão. Através desse livro, você vai conseguir ler e aprender alguma coisa. Depois eu diria o quê? Pra quem tá aí apegado no sistema, quem acredita que existem coisas subliminares por trás de tudo que se vê, pai rico, pai pobre, talvez comece a abrir as portas pra você, tá? Conta a história de um cara, não vou citar nomes e tal, senão vocês não vão querer ler, que ele cresceu num bairro pobre, mas esse bairro acabou sendo englobado por um novo bairro que cresceu ao lado, onde lá tinham pessoas com maior poder aquisitivo. E ele, geograficamente, acabou ficando nesse lado mais próximo dessas pessoas com maior poder aquisitivo, onde lá ele arrumou um amigo e esse amigo tinha um pai e ele criou relações muito legais com essa família, ao qual ele começou a comparar as dicas do pai dele com as dicas do pai rico, no caso, que seria o pai do amigo. Então é muito legal, pessoal, pra você ver que o sistema, às vezes o que o sistema quer é isso, é que você não reclame, que você não veja nada. No momento que você cria conceito, que você começa a reclamar, que você começa a ver as coisas de maneira diferente, as coisas começam a mudar ao seu redor, às vezes pra melhor, e às vezes você vai ser criticado também, como eu, tá, pessoal? Então, Pai Rico, Pai Pobre é um livro excelente. Pra quem quer ter um pouco mais de objetividade na vida, pra quem quer ter um pouco mais de ambição. Tá, pessoal? Então, esses livros aí realmente são capazes de mudar a sua vida. E se você, se você realmente acredita no poder do pensamento, acredita no poder do universo, acredita na mentalização, acredita em Deus, você pode acreditar também no livro O Segredo. Na verdade, isso aí é a física quântica colocada na prática. Eu sempre gostei de física quântica. Aconselho vocês a lerem O Segredo, mas leiam eles por último. Depois que vocês já tiverem lido vários livros, leiam O Segredo, vocês vão ver que tudo que tu espera já está predestinado a acontecer. Só você que não determinou a hora e o local. O cérebro da gente é a máquina universal. É capaz de gerar coisas incríveis. Mas às vezes nós mesmos duvidamos dele. Então, pessoal, esse livro, O Segredo, é um bom livro também pra quem gosta de fazer uma boa leitura. Mas eu aconselho vocês a lerem ele no final. Tá, pessoal? Tem mais alguns outros livros bem interessantes que eu gostaria de dizer pra vocês. Mas, assim, hoje eu não vou entrar tanto nesses detalhes, assim, né? Mas eu quero mostrar uma coisa pra vocês, pra vocês verem como realmente é possível a gente evoluir, é possível a gente buscar a evolução sem precisar gastar muito, pessoal. Tá? Dá um tempinho aí que eu vou mostrar pra vocês. Bom, pessoal, tô aqui na frente do meu computador. Vou mostrar pra tela ali pra vocês. Ali tem um audiobook, ó. Ó. Pai rico, pai pobre. Pessoal, o que eu quero dizer pra vocês é que os maiores audiobooks que já saíram, tá? Os maiores livros que já saíram, que influenciaram a humanidade, hoje estão disponíveis no YouTube, através de audiobook. Pra quem não gosta de ler, não precisa ter mais desculpa de dizer ah, eu não gosto de ler. Cara, baixa o audiobook, cara, e vai ler. Vai ouvir o que eles estão falando. O conhecimento é o segredo de tudo. Tá, pessoal? Bom, então essa é uma dica do doutor reclama. Pra vocês não dizer que eu sou um cara que só reclama, que só incomoda, também tô passando aí um pouco mais de informação pra vocês. Um pouquinho de cultura, às vezes faz bem. Tá bom, pessoal? Então, se não gostou, se inscreva no meu canal aí pra ficar reclamando. E se gostou, se inscreva também. Aqui é o doutor reclama. Muito obrigado. Obrigado.